Música Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de uma personagem que vocês me pedem muito para fazer que é a Cinderela, na verdade eu recebo muitos pedidos para fazer unhas de princesas da Disney, então se vocês querem que eu traga mais modelos de outras princesas também, deixem muito gostei aqui para eu saber e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal para fazer parte também, todas as informações dos materiais usados estão lá no blog, o link está aqui na descrição do vídeo e agora chega de conversa e bora começar! Bom, e para pintar as unhas eu vou usar o esmalte Fada Madrinha da Viu Cosméticos da coleção Cinderela, que é esse tom de azul lindo aqui, e o esmalte sapatinho de cristal da mesma coleção. Eu comecei o vídeo esmaltando hoje porque é algo que vocês me pedem bastante também para fazer nos vídeos, que é eu mostrar esmaltando as unhas, né? Então eu vou passar a primeira camada, passei o sapatinho de cristal nas duas unhas do meio e o Fada Madrinha nas demais unhas. E vou passar a segunda camada. Vou tirar o excesso. E vou passar a segunda camada. Vai passar a segunda camada. E agora, vamos lá. E aí E agora, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E fiz a mesma esmaltação na outra mão também Vou passar esse pózinho holográfico da Born Pretty na unha do dedinho E agora na unha do dedo médio eu vou fazer tipo uma meia lua perto da cutícula E pintar toda a unha com o mesmo azul que pintei as demais unhas Passei duas camadas E já vou passar a cobertura brilhante nela e a cobertura fosca na unha do dedo anelar pra decorar Fiz exatamente o mesmo nas duas mãos E agora vou começar a decorar Vou usar esse pincel maravilhoso que mostrei no vídeo de ontem de recebidos da Born Pretty E com a tinta nanquim preta vou começar a decorar Eu comecei fazendo um esboço da cabeça dela Não precisa ser nada muito perfeito porque depois eu vou pintar ela E agora com a tinta pele misturada com um pouco do branco Eu vou pintar todo o rosto dela e a parte do pescoço e os ombros Agora com o amarelo ouro misturado com um pouco do amarelo bebê eu vou pintar o cabelo dela Já vou pintar a faixa dela antes de fazer o coque só pra ter uma base E aproveitando o azul vou fazer a choker dela E agora com a tinta pele misturada com um pouco do branco Com o amarelo bebê eu fiz um leve brilho no cabelo dela mesclando as tintas E agora novamente com a tinta nanquim preta eu vou fazer o nariz e todo o contorno dela Quanto mais fininho mais bonito fica E esse pincel é perfeito pra esse tipo de traçado E agora com a tinta pele misturada com um pouco do branco Com a tinta branca eu vou fazer os olhos dela E novamente com o preto eu vou contornar eles e fazer os cílios Com o azul vou pintar os olhos e novamente com o preto vou fazer a bolinha do olho E claro vou fazendo um brilhinho com o branco Agora com a tinta vermelha eu vou fazer a boca dela Vou fazer os dentes com o branco E já vou passar o verniz nela Vou finalizar aplicando uma mini pérola pra fazer como se fosse o brinco dela E agora na unha do dedo médio eu vou fazer as pedrarias Comecei contornando a meia lua com caviars pratas Apliquei uma pedra azul média no meio E vou contornar toda ela com mini cristalzinhos furta cor Vou aplicar mais um em cada canto e mais um abaixo desta forma E vou finalizar aplicando um caviar em cada lado também Agora eu vou fazer a decoração da unha da mão esquerda Já deixei a pedraria pronta porque é igual E vou começar fazendo um círculo no meio da unha E pintar ao redor com o mesmo azul das outras unhas Pessoal eu quero pedir desculpas por não conseguir mostrar perfeitamente desta mão Mas é que é bem difícil fazer na unha da mão direita e gravar ao mesmo tempo Então eu tentei ao máximo mostrar pra vocês, ok? Já passei a cobertura fosca E agora eu contornei o círculo com a base E com ela úmida ainda eu vou aplicar o pozinho espelhado em cima É importante que o fundo fosco esteja bem seco pra fazer isso Fiz o mesmo com os detalhes do relógio E ainda com essa técnica eu fiz umas listras na unha Com o azul country eu fiz mais algumas listras E agora eu vou fazer os números do relógio e os ponteiros Marcando quase meia noite porque é cinderela, né pessoal? E agora eu vou fazer os números do relógio e os ponteiros E aqui embaixo do relógio eu fiz uma flor on stroke bem simples mesmo Com o azul turquesa e o azul country E fiz duas folhas simples com o verde oliva e o branco E está pronta a nossa unha de hoje Gente, eu confesso que estou apaixonada por essa unha Eu super amei o resultado E você, me contem aqui embaixo o que você achou também Não esqueça do like aqui se você ainda não deixou De se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu E de me seguir lá no meu Instagram porque eu estou sempre postando fotos por lá Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Um super beijo e até o próximo vídeo